Boa noite a todos, agora formalmente, a apresentação vai ser gravada, a aula vai ser gravada, alguém tem alguma coisa contra, eu tenho que pedir o consentimento, tudo bem se eu gravar, apresentação, aula, tá bem, então, tem que pedir consentimento aí, tá, hoje na apresentação, eu ia falar um pouquinho, começar com o professor Anders, professor Federico, para eles exporem a trajetória acadêmica, os trabalhos que fazem, né, trajetória profissional, bate-papo, né, então, o professor Anders vai conduzir da forma que ele achar melhor, alguns fazem apresentação, outros fazem bate-papo, então, e aquele teto de cada professor, orientador, fazer a sua apresentação aqui, tá bom, a gente está nesse ciclo, a gente vai para, se eu não me engano, a sétima apresentação, né, professores, então, professor Anders, a gente agradece a sua presença aí, tá, então, é contigo aí, tá bom, se você quiser projetar alguma coisa, projetar alguma coisa na tela aqui, à vontade. Deixa eu ver se eu consigo colocar um slide aqui, sou meio atrapalhado com essas coisas, mas, vamos lá, aqui, tela inteira. Não sei por que no meu computador não está compartilhando a tela inteira, vou tentar compartilhar a janela. Vocês lembram como que faz para, qual controle no teclado para conseguir visualizar todas as janelas juntas? Shift alguma coisa? Algum de vocês se lembra? É alt tab. Alt tab, eu acho que é isso mesmo, porque quando bota aqui para compartilhar a janela, vai ter que ser assim. E aí, vocês estão vendo a apresentação? Agora sim, professor. Beleza. Sim, sim. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui. Agradeço aí o convite do professor João. E é muito bacana estar aqui, tendo essa chance de compartilhar com vocês um pouco da minha história, né, e o que eu tenho feito aqui na UFSB. Eu optei por, inicialmente, dar uma apanhada geral de como eu vim parar aqui na UFSB, porque esse histórico, ele tem muita relação com as linhas de trabalho que eu tenho, que eu desenvolvo hoje em dia na UFSB, que eu acabei herdando, né, do que eu já vinha trabalhando aqui na região. Então, eu cheguei aqui na região, me formei em 95, na UFRJ, em Biologia, Ciências Biológicas, e logo em seguida, né, garotão, eu já me mandei para... surgiu uma oportunidade de trabalhar com ecoturismo, uma operadora de turismo, um setor privado, no hotel, né, no grande resort aqui de UNA. E lá também acabei fundando uma ONG, chamada Instituto Ecotuba, e acabei, então, comecei a flertar, né, com organizações da sociedade civil desde 1995. Aqui só para vocês terem uma ideia, que foi uma das primeiras fotos, né, com caranguejo. Hoje em dia, né, todos os estudantes da UFSB brincam, né, pô, Andres, tem uma aula que não fale sobre caranguejo, sempre consigo emplacar um caranguejo. Então, você vê que essa paixão é antiga, né, desde 1995 que eu levava os turistas para o manguezal, né, para mostrar caranguejos, e também desde aquela época eu comecei a ter contato com as populações tradicionais, com os coletores de caranguejo. Aí o João Seri, um dos meus primeiros professores de ecologia de manguezais, que também fazia as apresentações para os turistas. Então, acabei retornando para a carreira acadêmica só em 2006, quando eu fui para fazer o mestrado em Oceanografia e Biológica na UFSB, mas sempre indo e voltando, meus trabalhos de campo continuavam sendo nos manguezais aqui da região. Então, em 2007, eu comecei a trabalhar no CPN, né, no projeto do CPN, né, não era concursado do CMB, mas eu tocava um projeto, é integrante do projeto manguezal, que era um projeto com vários atores sociais coordenados pelo CPN em Caravelas. Então, foi quando eu vim parar, né, eu fui efetivamente em Caravelas. E aí, acabei indo para o doutorado, na FURG, em 2012, e também em Oceanografia Biológica, e isso acabou me levando, né, a fechar uma parceria com a Alemanha, com o ZMT, que é um centro de pesquisa ligado à Universidade de Bremen, onde eu consegui, né, uma grande parceira que é a Karen Gillick, que trabalha comigo até hoje, não mais em Bremen, mas sim em Edimburgo, no Reino Unido, que é onde eu fiz o meu postdoc em 2013. O mapa meio doido, hein? Viajei pra caramba, pra finalmente, em 2015, né, vir parar na UFSB. Bem pertinho aqui de onde eu já estava, né, nesse tempo inteiro. Bom, então, a primeira linha de pesquisa que eu vou apresentar pra vocês é ligada ao monitoramento de desenvolvimento populacional. Não um monitoramento meramente básico, mas sim para a aplicação dos resultados, no caso, na gestão da peste cartesanal e na conservação. Todas as minhas pesquisas sempre têm um fundamento aplicado bem grande, né, pra realmente dar esse retorno pra sociedade. E a gente monitora o quê? Pra avaliar a sustentabilidade. Pegando um exemplo aqui, não é o que eu trabalho, mas eu gosto de sentar, isso é sempre exemplo da garopa, que você tem a garopa peixe e tem a garopa de 100 reais, né, que hoje em dia não está valendo tanto, não. E, né, você pode saber quanto tem, né, tanto no estoque pesqueiro como na carteira, e isso é uma forma de você monitorar, e com isso você consegue fazer um ordenamento, seja das suas finanças, seja do seu estoque pesqueiro, que vai indicar o quê? Quanto gastar ou quanto pescar, saber como pescar e como gastar, e com isso garantir o sustento das gerações atuais e futuras. Além disso, né, além da, paralelamente à sustentabilidade, um monitoramento importante pra avaliar a integridade do ecossistema. O manguezal é um ecossistema super complexo, né, qualquer impacto ambiental pode ter efeitos drásticos, né, em todo o sistema e afetar as populações que dependem desse ecossistema. Então, é importante também atribuir, né, responsabilidade, quem é realizar danos, né, quem que vai reparar os danos, quem foi o responsável, então, pra isso, o monitoramento também é muito importante. Tem um pouco de tempo, estou tentando falar, vou tentar falar meio rapidinho. Então, o primeiro projeto nessa linha é o monitoramento do estoque pesqueiro do caranguejo Sá, os cílios cordados, em unidades de conservação. Sempre busco trabalhar em unidades de conservação. Ele tem uma importância social, né, cultural muito grande, as atividades remontam, né, desde as primeiras ocupações humanas na costa brasileira, mais de 10 mil anos atrás já tínhamos os sambaquis, né, e os povos ceramistas também já indicavam que reconheciam essa espécie, né, que é uma foto da festa típica lá no Pará, né, que é uma fantasia toda feita com patinhas secas de caranguejo. E é uma atividade econômica importantíssima para várias populações tradicionais ao longo de todo o litoral brasileiro, além da importância cultural, né, para os consumidores, né, é uma tradição comer caranguejo em muitos locais. Então, você tem toda uma cadeia produtiva envolvida nisso. Fora a importância para o ser humano direta, né, o ecossistema manguezal depende do caranguejo-sá. Ele é um dos principais consumidores das folhas dos manguezais, então ele está sempre responsável pela reciclagem dos nutrientes dos manguezais. E suas tocas também proporcionam a eração do sedimento, trocas de nutrientes, trocas gasosas, tudo isso ocorre nessas paredes, nessas tocas. Além de servir de abrigo para vários organismos, inclusive filhotes do próprio caranguejo-sá. E essa espécie, em particular, também é muito sensível a alterações ambientais e sofreu uma mortalidade em massa, que não vou detalhar aqui, mas começou em 97, em Recife, e chegou aqui na região em 2003, em Canaveiras, e Caravelas, em 2005. E esse foi o pano de fundo para o meu mestrado, no qual eu comecei um monitoramento bem intensivo em Canaveiras e Caravelas, e esse monitoramento continua até os dias de hoje. Esse monitoramento consiste em marcar quadrados, de 5 por 5 metros, com linha, vou ter aqui o tracejado para mostrar a linha, e as quadradas são sorteadas no manguezal, e dentro deles, inicialmente, a gente capturava, os catadores de caranguejos coletavam os caranguejos para serem medidos, e hoje em dia, não mais, porque a gente já fez tanto isso, já foram tantos caranguejos medidos, que a gente consegue transformar a medição de toca em tamanho de caranguejo, através de uma regressão linear, tem uma fórmula que já transforma essas medidas de toca. com esse paquímetro que foi bolado naquela época, para enfiar na toca essas espátulas e medir. Isso a gente faz até hoje, gente. Então, até hoje, eu subidio, as unidades de conservação, passam informações, passam reunião, capacitações, o pessoal faz esse monitoramento. Em que pé estamos nessa linha de trabalho, nesse projeto? De 2004 até 2018, foram 63 mil toques medidas. Eu fiz esse cálculo em 2018 só para ter uma ideia, quantos agachamentos que a gente fez no manguezal. Não é fácil trabalhar no manguezal, é cansativo andar, é cansativo trabalhar, mas quem gosta não consegue largar, não. E a gente tem uma série de dados bem longas, bem extensas, especialmente em caravelas, bem completinhas, está vendo? São os anos que a gente teve amostragens, Canaveiras tiveram algumas lacunas e São João da Ponta começou mais tarde e também não teve muita continuidade. E tudo isso envolvendo uma série de instituições. Então, a gente chegou a ter apoio da Conservação Internacional, a Epoatuba no começo, o CPN sempre ajudando, a Conservação Internacional também em São João da Ponta, foram várias mãos para permitir isso. E aí, como resultado, a gente consegue saber como está o estoque nesses locais. aqui em caravelas, esse gráfico mostra a recuperação, a mortalidade de massa ocorrendo aqui em 2005, e uma recuperação do estoque para a gente entender se está sendo sustentável essa atividade ou não. Isso pode subsidiar também trabalhos de certificação, como foi tentado pela Conservação Internacional, então a gente passou dados, relatórios para eles tentarem fazer essa certificação. Acho que eles tiveram um pouco de dificuldade, acho que deu uma parada, mas talvez venham retomar essa ideia. O segundo projeto que eu vou mencionar para vocês chama-se Pescadores e Carpinteiros, que é um diagnóstico da sustentabilidade da extração de madeira na Resécio de Caçurubá. Esse projeto, na verdade, a ideia dele começou bem antes, numa época que, antes de eu entrar na universidade, eu estava começando a entrar na universidade e a gente estava tocando um monitoramento para o pesqueiro com enfoque ecossistêmico. Era um projeto muito ambicioso e a ideia era não só ver quanto um pescador estava pescando, mas ver todas as variáveis envolvidas na pesca. A gente fez isso durante um ano e depois a Fibre, que bancava o monitoramento, optou por pagar um projeto mais barato, coisa bem recorrente quando a gente lida com o setor privado e a gente ficou de fora. E aí sobrou essa ideia disso aqui, de saber quanto de madeira é usada nas embarcações. Como que a gente pode falar que essa é uma pesca sustentável se você não sabe se a madeira que é usada para as embarcações tradicionais estão sendo utilizadas de maneira sustentável? Então, quando surgiu uma oportunidade desse projeto chamado Turismo de Base Comunitária como opção para desenvolvimento sustentável no Parque Nacional Marinho dos Abrólios, eu lancei essa ideia quando a gente estava elaborando o projeto, eu lancei lá no Conselho, a UFSB tem uma cadeira no Conselho Consultivo do Parque Nacional Marinho dos Abrólios, e eu lancei a ideia de tentar fazer esse diagnóstico, já que as embarcações que seriam usadas para o turismo são de feita de madeira também. E o pessoal gostou muito da ideia e foi adiante o projeto Pescadores e Carpinteiros, que além dessa questão da sustentabilidade do uso da madeira, tem um apelo muito grande em relação à tradição, à atividade tradicional da carpintaria naval das populações tradicionais aqui da região. A construção de uma embarcação, uma arte dominada por poucos carpinteiros e isso está se perdendo. Então, a ideia também é trabalhar nisso e também subsidiar planos de negócios de turismo. Você vai elaborar um plano de negócio para uma atividade de turismo com base comunitária e você precisa saber quanto você vai ter que precisar de capital para reparar aquela madeira daquela embarcação que está sendo usada no turismo. E esse trabalho já começou, as entrevistas. tem aqui o Jean, que foi um bolsista de iniciação científica fazendo entrevistas, outros coletores de dados que foram treinados e essas entrevistas estão sendo feitas com carpinteiros, pescadores e comerciantes. E agora, a Kessie vai herdar esse projeto para o mestrado dela, logicamente ampliando horizontes e volando coisas novas que a gente vai trabalhar juntos. Ela está sendo orientada para a Itaína, que também estava envolvido desde o início nesse projeto também. Outro projeto é o projeto do monitoramento da dinâmica populacional de outro caranguejo, o Guayamum, que é o caso de Soma Guayamum. É diferente do caranguejo Sá e não é uma espécie tão abundante no litoral brasileiro, só que ela está muito ameaçada, principalmente por quê? Porque as tocas do Guayamum, o hábitat dele é o mesmo hábitat do ser humano que vive na costa. Então, o Guayamum compete com o ser humano por hábitat. Todas as construções de ocupação desordenada do nosso litoral ocorrem em zonas de Guayamum. Por isso, ele está na lista de espécies ameaçadas de extinção, em muitos locais de fato está em extinção, e outros, como caravelas, ainda é um importante recurso pesqueiro, mas para continuar sendo explorado como recurso pesqueiro, hoje em dia é obrigatório que seja feito um plano de gestão local e para isso precisa ter monitoramento. Parte desse projeto, dessas pesquisas, foram feitas no âmbito da rede Rio Doce Mar de monitoramento. O objetivo não era subsidiar a biologia pesqueira nem a gestão pesqueira, e sim ver os efeitos do desastre do Rio Doce nos manguezais, mas a gente aproveitou isso para gerar conhecimento para a gestão pesqueira. O monitoramento bancado pela Fundação Renova já foi encerrado, não estou mais envolvido, mas a gente já adquiriu muito conhecimento, as publicações ainda estão ocorrendo, e a Pâmela, ela participou, estudante do BI Ciências, ela participou do projeto como bolsista e produziu o seu TCC estudando do CPOE, que é a captura por unidade de esforço, é quanto de Goiamun é capturado por homem por hora, e ela estudou isso comparando a zona de transição para o manguezal, mais perto do manguezal, e a zona da mata, mostrando que houve uma captura muito mais efetiva na zona de mata, que é a zona que mais sofre pressão pelo ser humano. ainda no âmbito da pesquisa do Goiamun, a gente emplacou um projeto lá na APA da bacia do Rio São João, Mil Milhão Dourado, Rio de Janeiro, uma unidade de conservação federal, e é um projeto da UFRJ, e foi inserido nesse projeto desde a sua concepção, e hoje em dia a gente está, já começou as primeiras amostragens numa área com que tem remanescentes manguezais e mata, só que boa parte da área foi ocupada inicialmente por plantação de arroz e depois por búfalo, ou seja, atividades altamente degradadoras do ambiente, e a gente está estudando como essas populações de Goiamun estão ocorrendo nesse local. Então, já as primeiras amostragens foram realizadas em julho de 2021, e é um projeto para dois anos, e vai gerar muito conhecimento ainda. Partindo para outra linha de pesquisa, que é essa linha de pesquisa ligada à ecologia comportamental aplicada à gestão pesqueira e conservação. Ecologia comportamental, para quem é um termo que não é muito conhecido, mas é um estudo da relação entre ecologia e os padrões comportamentais. Ela vai além do comportamento animal e busca inserir o comportamento animal dentro do ecossistema, e tudo isso com uma forte abordagem evolutiva. Então, no âmbito dessa linha, o projeto 4, que é o Rede de Monitoramento de Andadas Reprodutivas de Carangueiros, ele surgiu, foi idealizado pela pela doutora Karen Dili, da Edinburgh University, junto comigo, e a gente começou estudando esses movimentos em massa para caselamento, que são popularmente chamados de andadas. Então, os carangueiros do site, cada um tem uma toca, machos e fêmeas, mas eles saem em momentos episódicos de suas tocas para reprodução, é um momento que todo mundo pode facilmente capturá-los, não só dos extrativistas, e isso põe em risco a sustentabilidade dessa atividade. Essa andada, ela ocorre, a causa evolutiva dela, é gerar uma emissão de larvas sincronizada com as maiores marés, de modo que essas larvinhas todas vão ser exportadas do estuário para locais que tem das zonas das águas costeiras que tem menos predadores e um ambiente mais estável. Então, essa liberação de larvas maximiza a sobrevivência das larvas e, consequentemente, você tem esse viés evolutivo para tender cada vez mais a uma maior sincronia desses eventos reprodutivos. Ocorre normalmente seis dias, um dia até seis dias após a lua cheia, ou lua nova, e às vezes ocorre após lua nova e cheia. Então, até então, antes dessa nossa pesquisa, o ICMB, o IBAMA, eles colocavam o defeso por precaução nas duas fases lunárias de janeiro, fevereiro e março, que são os meses de andada. Então, quando ocorria defeso e não ocorria andada, você tinha um gasto excessivo de recursos públicos com fiscalização desnecessários, apreensões de caranguejos desnecessários, catadores de caranguejos ficavam sem trabalhar, sem necessidade, conflitos com gestores, então, era uma série de problemas gerados por esses defesos mal colocados. Então, a solução é prever, a gente precisava prever as andadas, se as andadas iriam ocorrer após a lua cheia ou a lua nova. Nossa hipótese é que essa previsão poderia ser feita através de ciclos geofísicos, ciclos da lua, do sol. Então, nós conseguimos descobrir uma relação das andadas de caranguejo com o chamado ciclo de desigualdade de maré e de cisígeno. Eu não vou detalhar isso, porque a gente tem pouco tempo, mas aqui, nesse gráfico, a gente vê a linha amarela, são as amplitudes de maré na lua cheia e a linha preta as amplitudes de maré na lua nova. Então, você vê que tem períodos que a amplitude de maré está maior na lua cheia, porque é na lua nova, depois inverte-se. Então, esse é um ciclo geofísico que a gente aprendeu a calcular e prever e todas as nossas séries de dados que a gente gerou de 2006 bateram direitinho. Quando a gente tinha a maior amplitude de maré na nova, andava na nova e em momentos de transição, quando as linhas se cruzam aqui, você tinha a tendência de ocorrer em ambas as lutas. Então, a gente publicou esses resultados na Enable Behavior, uma revista bem reconhecida de comportamento animal e a partir daí, a gente concluiu que até então a gente só trabalhava em caravelas, concluímos que a andada pode ser previsível através desse sítio e a gente pensou, se a gente puder demonstrar isso para outros locais, vamos poder utilizar esse conhecimento para a gestão pesqueira porque essas normativas de defeso são publicadas em uma escala maior, não é uma escala local. E para isso, a gente precisava de um trabalho em rede foi quando surgiu a ideia de criar a rede de monitoramento de andadas reprodutivas de caranguejo, cuja sigla é Remar. Então, começou efetivamente em 2013 a rede com o objetivo de passar naqueles problemas que eu já passei para vocês e a gente conseguiu parceiros em vários lugares do Brasil e especialmente, nossa ideia é comparar regimes de marés bem grande, grande amplitude, com maré, meso maré, onde nós estamos, e micro maré para ver se a gente tinha esses mesmos padrões. Envolamos um método de avaliação rápida bem barato e simples, uma linha de pedreiro onde a gente consegue fazer o monitoramento para ter uma ideia. E aí, a gente comparou todos os dados que a gente gerou de previsões baseados no ciclo e o que a gente constatou em campo, em todos os locais. Só para resumir, onde está em verde aqui significa que nós acertamos em cheio. Então, você vê que nossos gráficos aqui tem uma grande, a maior porcentagem foi de acerto nesses locais. No sul, a gente teve um pouquinho mais de erros em áreas de micro maré. Então, em 2019, a gente procurou o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é atualmente a distância responsável pela divulgação dos defesos e também o ICMB. e nós apresentamos todos esses resultados em relatórios com muita articulação que a gente teve que fazer. Não foi fácil chegar até eles para tentar mostrar vender esse peixe, vender esse caranguejo, na verdade, mas eles foram convencidos e em 2019 nós colocamos, fizemos as previsões para 2020, para o norte e nordeste, o sudeste e o sul ficaram de fora. Nós criamos com estudantes de computação lá em Edimburgo, um sistema de algoritmos para ficar mais fácil, até então, de fazer manualmente tudo, era muito trabalhoso. Então, utilizamos algoritmos para fazer tudo de maneira computadorizada e a conclusão para 2020 seria que as previsões iriam ocorrer, que as andadas iriam ocorrer após a lua cheia e acertamos com 100% nos locais que foram monitorados. Então, foi um acerto bem legal, uma margem de acerto bem bacana e isso fez com que o MAPA e o CNB procurassem a gente de novo para fazer uma portaria mais longa de 2021 a 2024. Fizemos as previsões todas e foram publicados esses novos procedimentos de 2021 para 2024 já seguindo as nossas recomendações. Atualmente, em que o PEC está, nós estamos partindo para a ciência cidadã, envolver os cidadãos, pescadores, gestores, turistas, para que eles possam passar informações no aplicativo para a gente aferir o sucesso das nossas previsões. Então, a gente está fazendo campanhas, divulgando bastante o uso do aplicativo Remar Cidadão, que foi um aplicativo desenvolvido pelo FSB junto com a Edie Bookmaker University. É um aplicativo bem fácil o uso, tanto para andadas de Caranguejo-Sá como Goiamun, e a gente vem recebendo dados do Brasil inteiro. Ainda em relação ao monitoramento de andadas, um desdobramento foi para sanar essa lacuna que a gente teve no Sudeste, foi um outro projeto puxado para o Fumbio, no Rio de Janeiro, projeto Guanamangue. É um projeto bem amplo que inclui estudos de ecologia do Robalo, turismo de base comunitária, e também uma linha de trabalho que é exclusivamente ligada ao monitoramento técnico e participativo das andadas de Caranguejo na Baía de Guanabara, que é a parte que compete à nossa coordenação. esse projeto está viajando para lá agora em novembro para dar o início a esse monitoramento, capacitar um técnico que vai ser pago para tocar esse projeto por lá e divulgar o aplicativo. Um outro projeto ainda nessa linha de ecologia comportamental, dessa vez em Fernando de Noronha, fora de Manguesais, é com Caranguejo Amarelo, de Algarthia Lagostoma, é uma espécie ameaçada de extinção, e que eles também fazem migrações episódicas lá em Noronha e eles atravessam toda a área turística, risco de atropelamento, risco de captura ilegal, então a gente também está trabalhando para tentar prever essas migrações reprodutivas do Caranguejo Amarelo. Isso pode poder subsidiar ações de fiscalização, educação ambiental, sinalização de trânsito, próprio ecoturismo, levar turistas para ver o fenômeno de andada que é bem atrativo. Essas primeiras amostradas foram feitas em 2021, nesses pontos, eu estive lá em Noronha, esse ano, no começo desse ano, amostramos em alguns pontos e a ideia é não só monitorar as migrações, mas também a dinâmica populacional para ajudar em outros projetos deles. são áreas muitas áreas de difícil acesso, pirambeiras, que a gente tem que escalar às vezes para medir as tocas do Caranguejo Amarelo, são caranguejos bem grandes, mas felizmente são bem mais tranquilos que os caranguejos de maguesal, é bem fácil de medi-los. E hoje em dia a gente está negociando apoio para a continuidade desse projeto, eles têm interesse agora em monitorar um lagarto invasor, o T.U. deles, que é o salvado do Amerianai, e o pessoal está fazendo trabalho com o conteúdo estomacal dele e observaram que eles predam esse caranguejo. Então, eles vão estar estudando essa predação e a gente vai estar estudando a dinâmica populacional deles. E é isso, várias ideias que ainda estão por vir com os amigos mestrandos, da Cassie, a gente vai estar ajudando a enriquecer aquele projeto da madeira, o Taina, o Gabriel, temos vários desafios de ecologia comportamental e com o Kid aqui do IBJ, temos vários desafios pela frente para essas novas línguas, que eu vou aprender muito com essa turma aí. E é isso, obrigado a todos e fico aqui à disposição. Não sei se eu passei do tempo, tentei ser o mais breve possível, mas tive a disposição para eventuais perguntas e respostas. Andrés, obrigado pela apresentação aí. Uma coisa eu tinha aceitado, que você ia falar de caranguejos, tá? Tá bom? Até no Carnaval para a velas, que eu já flagrei o trio passando lá. Ah, o homem caranguejo! Olha aquela dança do caranguejo, né? A forma que eu estou lastrando nele. E aí, Fred? Tudo bem? Bom, eu acabo essas apresentações e percebo que eu estou online, né? Que, de repente, eu às vezes, putz, será que caiu já essa conexão? Eu estou falando para ninguém esse tempo inteiro. que eu não vejo ninguém, né? Então, fica a sensação de caramba. A gente prestou atenção aqui, tá? Vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma colocação, uma questão? Professor Andrés? Aqui. Eu vou fazer uma observação, então, antes da Nádira, hein, posso? Claro. Ô, Andrés, um prazer estar aqui e ouvi-lo, cara, porque, assim, a gente está na UFSB e não tem essa oportunidade, né? De conhecer um pouquinho mais a trajetória dos colegas e belíssima trajetória. Parabéns mesmo. E a gente, vou citar daqui a pouco também, tem feito algumas parcerias aí, né? Mas, parabenizar aí o professor e eu acho que esse seminário está sendo bem importante também para a gente se conhecer um pouco mais. Bem legal, né? Uma ideia antiga. Obrigado, Fred. E, por falta de tempo, eu acabei não citando as parcerias com os professores, né? O Fred e eu já trabalhando juntos em alguns projetos, né? E é uma ideia antiga que a gente sempre fala, né? Falta isso, né? Nós, até entre nós, professores, não sabemos o que o outro está fazendo. E essa oportunidade foi bem legal para a gente que põe em prática isso. Eu? Isso, Naira, pode perguntar. Boa noite, pessoal. Gostaria de parabenizar também a apresentação do professor Anders, né? O professor Anders, ele foi uma das minhas opções para orientador, infelizmente, não deu certo, mas é muito bom associar uma imagem ao currículo, né? Eu procurei de várias formas uma imagem do professor Anders e não achei. Então, poder associar a imagem ao currículo da pessoa é muito bom. Estou muito feliz em poder conhecê-lo e conhecer um pouquinho a mais do trabalho desenvolvido pelo professor. Eu queria também saber se o professor tem conhecimento, né? Sobre uma iniciativa da Bahia Pesca de repovoamento de caranguejos na região de Santo Amaro, a CUP, etc., né? Eles meio que... É uma iniciativa que faz parte do programa integrado de manejo e gerenciamento do caranguejo-sá, onde eles capturam as fêmeas ovadas e aí alocam essas fêmeas em alguns reservatórios, né? E a partir do momento que essas fêmeas elas desovam, quando o filhote já possui um tamanho ideal e aí eles fazem esse repovoamento. E aí o senhor falou, né? Que o gaiamum ele é uma espécie que está em extinção. Lá na minha região a gente não conhece essa espécie, né? Eu conheci o gaiamum a partir do momento que eu vim pra cá pra pôr seguro. Mas eu acredito que essa forma de repovoamento seja também uma forma de assegurar que a população se sustente por mais alguns anos. Existe alguma iniciativa dessa pra também tá aplicando a essa espécie de caranguejo? Não sei se o senhor tem conhecimento sobre isso. Ótima pergunta, Nádia. Antes de tudo obrigado por ter se interessado pela orientação. A gente não tem como abraçar todos os estudantes à vontade de estar participando de tudo, mas falta pernas mesmo. A quantidade de projeto não é fácil, mas você pode ter certeza que estão todos aqui e que é uma família que a gente vai sempre trocar ideias e de uma forma ou de outra eu vou acabar estando próximo e podendo ajudar de alguma forma. Nádia, em relação a essa questão da larvicultura, é algo muito delicado. Eu já trabalhei com isso também. Ali, quando eu mostrei em 2007, quando eu comecei a ficar em Carabelas, uma das nossas linhas de trabalho era com larvicultura, mas não visava repovoamento, a gente visava estudo, pesquisa básica para entender o recrutamento, a chegada de novos indivíduos na população. Era um trabalho exaustivo, exaustivo, porque a gente fazia um cultivo bem controlado, copinhos, em alguma oportunidade eu posso até mostrar as fotos dessa experiência. E a gente ocupava um galpão enorme de copinhos e cada copinho com um número de larvas, lá as OS, que foram as primeiras, a gente tinha que criar artenhas, que são aqueles microbrustáceos, para alimentar essas larvas de caranguejo. E quando as tronças se transformavam em megalopa, que é aquela larva mais avançada, perto de se transformar no caranguejo, elas tinham que ser revertidas em copos individuais, porque elas são canibais. Então você tem uma ideia que aquela quantidade de copos ainda era pulverizada em vários outros copos. Cadê o Lucas? O Lucas está aí? O Lucas chegou, acho que chegou participada de algumas aventuras dessas aí, lá na base avançada do CPM. Estou aqui sim. Pois é, e aí, só para ter, por que você está falando isso? Lá que a gente fazia um cultivo mais controlado em copos individuais, já era difícil administrar doenças. Volta o meio, morria uma quantidade enorme de larvas por causa de doenças. Isso porque a gente usava copinhos bem controlados e tudo, e às vezes dava, dava fungos, dava bactérias. E imagine num cultivo, para você fazer um reprovamento, você precisa fazer um cultivo de larga escala, com caixas d'água, com tanques grandes, e você imagine pegar todas essas larvas e soltar no ambiente natural. Então, o que eu digo? Eu acho muito arriscado. Eu, particularmente, sou contra o reprovamento de manguezais com larvas de caranguejo, por causa do risco de contaminação e por causa do custo-benefício. É muito esforço para um benefício pequeno, porque o recrutamento, pelo menos no caso do caranguejo, não é limitante. Você tem uma grande quantidade de jovens em certas zonas do manguezal prontas para repovoar o local. Tanto que tem mantido a atividade sustentável. No caso do Goiamun, você vai ter o problema do espaço. O problema maior não é o recrutamento também. É onde você vai fazer esse repovoamento, se você tem ali áreas que estão todas ocupadas. Então, grande a grande que eu vejo que é mais viável é pensar no manejo das áreas, estabelecer áreas intocadas e se for tentar fazer um repovoamento, no caso do caranguejo, com certeza não, no caso do Goiamun tem que ser muito bem pensado para se vai ser viável o custo-benefício. porque esses animais têm um crescimento muito lento. Você vai ter que esperar pelo menos uns seis anos para aquela larva introduzida chegar num tamanhozinho razoável. O Goiamun é muito pouco estudado ainda, talvez seja até mais. Então, tudo isso tem que ser colocado e ser ponderado. Lucas? Bom, já que você citou meu nome aí, vou falar aqui. Pois é, eu quero primeiro parabenizar o Andres por esse trabalho. Eu pude participar de uma parte pequena dele e eu vejo que ele, cada ano que se passou, ele tomou mais forma, trouxe mais resultados interessantes que eu não tinha conhecimento. Achei bem interessante mesmo. essa parte do recrutamento aí, eu participei mesmo, era um trabalho bem árduo e, assim, com algumas variáveis inesperadas, né? Tipo uma dor de barriga na plataforma no meio do manguezal, né? Tipo isso. Tem coisa que não tem como prever, né? Mas é isso. É bom falar isso para mostrar as dificuldades de campo, porque é legal. Sim, bastante bom. Ali eu passei bem batido ali na metodologia para a gente publicar aquele artigo, né? Quando você publica um artigo, né, que até revoluciona a gestão do recurso pesqueiro, às vezes a gente não sabe o que tem por trás, né? Foram dias e dias, né, acampando no meio do manguezal, dormindo numa plataforma no meio das árvores lá, isolada. E o pessoal trazia, né, vinha um barquinho para trazer a nossa comida ali e a gente continuava lá dia e noite. O pessoal ia se revezando, o Lucas fazia parte era um dos integrantes da equipe e eu, né, ficava ali, né, direto, né? E nessa brincadeira... Vamos levantar a moral para o pessoal comer um PF no manguezal. Puta merda, cara. Mas foi uma experiência muito boa, muito interessante. E eu estou querendo te perguntar a respeito disso, dessa continuidade do seu trabalho, com relação a, assim, a linhas de financiamento do trabalho, qual foi os percalços que você atravessou dentro disso para poder chegar no patamar que está hoje, assim, desse trabalho mesmo, de encontrar um financiamento para dar continuidade aos estudos que você estava fazendo. Então, legal você ter falado isso, né? Eu sempre tive uma tendência de fugir dos métodos tradicionais de financiamento de pesquisa. E aí, isso, eu acho que é algo válido para todos nós, professores, estudantes, todos. Às vezes, a gente fica meio que condicionado a chegar a... Vamos conseguir a bolsa do CPQ. aí vai, compete lá entre nós, professores, edital, interno, da CPQ. Só que tem muita, muita oportunidade rolando. Você vê que praticamente tudo que eu apresentei para vocês são financiamentos fora do meio acadêmico. E a gente tem essa oportunidade de se pipocando direto, direto, várias editais que surgem. Eu estou declinando de vários, várias oportunidades quando surge uma oportunidade até passo para os colegas. O Fred até recentemente passei para ele e fiquei muito feliz que até foi contemplado. Então, a gente tem que fugir dessa caixinha acadêmica e correr atrás de outras fontes. Porque a pesquisa no Brasil, dependendo só disso, a gente não avança, não. A gente tem que curar no terceiro setor, no setor privado e correr atrás. Ok? Andres, antes de passar para o professor Frederico, alguém tem mais alguma colocação para colocar sobre a apresentação do professor Andres? Bom, então, Andres, muito fácil, agradeço, tá? Eu sempre achei muito bacana essa parte que você sempre fez essa relação com ONG, né? Igual você falou agora, essa captação de recurso que não seja, ou seja, as vias tradicionais que a própria academia muitas vezes desempregam para a gente, ou seja, busca as vias alternativas, e essas vias alternativas hoje, né, é o que vai imperar, né, porque assim, o recurso vindo da parte do governo, se continuar a gestão, essa mesma parte de gestão que a gente se encontra, então, ela vai ficar cada vez mais escassa aí, né? eu agradeço bastante aí a contribuição, né? Professor Andres, o quadrimestre que vem vai estar contribuindo com o componente curricular também, né? Então, agradeço a presença aí, Andres, muito obrigado, tá? Prazer é todo meu, João, eu que agradeço, espero que tenham gostado, e vamos seguindo, então. Tá certo. Professor Ferrerico? Vamos lá? Boa noite a todos e todas, depois da apresentação do Andres, sobe o nível, hein? Tá lá em cima, eu vou tentar chegar perto, mas, é sério, é uma admiração mesmo, acho que é importante a gente fazer isso, o Andres é um cara que eu acho que tem se dedicado a esses temas, né? Como o pessoal diz, aos caranguejos aí, né? Há muito tempo, e tem dado uma contribuição fundamental, né? Pra gestão, pro manejo, não só do recurso em si, como pras populações tradicionais que dependem desse recurso. Então, a pesquisa é de, digamos, eu diria até que é essencial, ela não é de primeira, é uma pesquisa essencial pra gente conseguir ter, digamos, esses sistemas sócio-ecológicos aí, né? conseguindo se manter ao longo do tempo, é o grande desafio hoje. Eu fiz uma breve apresentação, quer dizer, nós estamos trabalhando junto, né? Conheço essa turminha aí, boa demais, temos feito bons debates na segunda noite, e, então, eu já conversei um pouco com eles também, no início, né? A gente conversou um pouco sobre formação, não foi com tanto detalhe, mas a gente se apresentou, eu fiz uma breve representação pra estar aqui trazendo alguns elementos, gostei muito, Andres, da sua, do mapinha que você fez, né? Da itinerância, ficou muito legal, eu também, de certa forma, fui bastante itinerante, mas não só nos locais, né? No estudo em si, mas também nos temas, eu acabei ao longo da minha vida acadêmica aí, trocando bastante, mudando bastante de temas desde a minha graduação. Então, vocês vão ver que tem aí uma diversidade de questões que eu tenho buscado dar conta e que, na UFSB, eu tento aglutinar um pouco essas questões e ver se emerge algo aí com parcerias fundamentais com todos os colegas, quer dizer, não todos, mas boa parte dos colegas da universidade, eu tenho tentado aqui do nosso centro fazer parcerias e estar sempre em diálogo nessa tentativa de uma produção mais interdisciplinar, mais complexa e mais conectada. Então, eu coloquei a formação acadêmica, o pessoal já tinha falado um pouco, então, eu sou bacharel em ciências biológicas lá no interior do Rio de Janeiro, que é de onde eu venho, pensando lá no mapinha do Anders, eu estava perto dele nesse meu início aí, eu trabalhei na graduação com fauna, com peixes, na perspectiva de analisar a evolução de uma espécie de peixe, biologia evolutiva, algo assim, vocês conhecem bem, possivelmente, que é o barrigudinho, coecília vivípara, então, eu fiz uma análise dos processos evolutivos que estavam ocorrendo em populações diferentes dessa espécie de peixe em lagunas do interior do Rio de Janeiro, região de campos ali norte do Rio. No mestrado, eu já mudei um pouco, fui trabalhar com ecologia de praias arenosas, inclusive, fizemos no mesmo local, eu fiz o mestrado, o Anders fez o doutorado lá na FURG, que é a Universidade Federal do Rio Grande, eu já saí da graduação, emendei no mestrado lá em 2002, então, eu trabalhei com ecologia de praias arenosas, com a fauna, quem vai lá na praia parece que não tem bicho nenhum ali, mas se a gente começa a pesquisar um pouquinho, vai para a lupa, você vai encontrar lá vários organismos que habitam naquele local. O mais conhecido talvez seja o tatuí ou tatuíra, tatuzinho, mas tem vários outros, poliquetos, que são parentes da minhoca, tem isópodos lá, uma série de crustáceos e até peixes também na região da praia. Então, a gente analisou, trabalhou um pouco a ecologia da fauna que vive enterrada ali no sedimento, né? Isso, a baratinha do mar está mais no costão rochoso, né? Quem que falou? Eu não vi. Foi a Nádira. A gente encontra mais a Lígia, a baratinha, no costão. Mas, então, trabalhei no mestrado com ecologia bentônica de praias arenosas, lá na FURG, e o doutorado, aí, de fato, eu mudei radicalmente, né? Eu fui para uma área mais interdisciplinar no sentido de não só dialogar dentro das áreas das ciências naturais, mas dialogar com a sociologia, com o direito, com a filosofia, com outras áreas também dentro do campo do conhecimento. E alterei muito o tema, né? Eu fui fazer análise de política pública e uma política pública que estava recentemente sendo criada no Brasil, que é a Política Nacional de Mudanças Climáticas, em 2009. Então, a minha tese foi uma análise da Política Nacional de Mudanças Climáticas a partir das discussões da sustentabilidade, a compreender como que aquela política, que sustentabilidade aquela política pública, né, propunha. Então, quer dizer, eu terei relativamente aí o tema, né, que eu vinha antes mais na área das ciências biológicas. Em termos de experiência profissional, só um pouco. Eu trabalhei em universidades particulares lá no início da minha vida pós-mestrado, trabalhei seis anos na Eletrobras, que é a empresa de energia como biólogo, e estou na UFSB desde 2015, né? Eu cheguei na universidade lá em Itabuna, fui para o campus Jorge Amado, onde eu atuei por quase dois anos, em 2017, então, eu vim para Teixeira de Freitas e estou aqui, né, nesses quatro anos já, o tempo voa, gente. Então, a gente tem aí desenvolvido e tentando, né, organizar alguma possibilidade de pesquisa, de ensino e de extensão que seja, digamos, condizente aí com os interesses nossos e com as necessidades da própria instituição, né? Então, assim, eu vou tentar abordar um pouco nessa breve apresentação o tripé da universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. O que eu tenho feito um pouquinho nessas coisas? Porque eu vejo que muitas vezes a pesquisa surge do ensino, né? Da extensão e vice-versa. Então, é um ciclo que se alimenta e que eu gosto muito de estar, de certa forma, fazendo essas relações, né? Então, eu tenho trabalhado aí nesses últimos cinco anos em componentes da graduação como ecologia, política de meio ambiente, serviços ecossistêmicos, educação ambiental e alguns outros nessa vertente, né? Nesse debate, nessa discussão. E na pós-graduação, tanto na especialização em agroecologia e educação do campo, quanto agora no nosso, no mestrado em ciência e sustentabilidade, a gente tem atuado nesses componentes. Então, ciência, natureza e sociedade, um componente que eu já atuei na especialização, na dialética, sociedade e natureza, a gente está vendo agora, ano que vem vamos trabalhar ecologia política e biodiversidade, né? A gente vai estar ofertando e também esse outro componente de direito aqui e justiça ambiental. Então, no lado do ensino, são esses, digamos, as áreas e temas que a gente tem abordado e debatido. Na extensão, e, digamos, é um projeto que tem dado origem a outros projetos também que a gente tem feito. Desde 2017, nós elaboramos conjuntamente a parceria com o professor Dirceu Benincar, que também está no mestrado, faz parte, o projeto da Feira da Agricultura Familiar na UFSB. Imagino que muitos de vocês não tenham conhecido, porque ela está parada desde a pandemia, desde o ano passado, mas a gente chegou a ter mais de 40 edições da feira, e tem algumas fotos mostrando. A feira ocorre naquela área em frente ao campus onde está sendo construído o prédio novo, em frente ao posto Escala, e a gente estava sempre propiciando e fazendo esse diálogo, muito mais do que simplesmente a comercialização de alimentos agroecológicos e outros produtos também, fazendo debates e discussões em torno desses temas. Uma extensão popular da agroecologia, da produção no campo de uma forma mais sustentável e também o consumo na cidade de uma forma mais sustentável. Então, esse foi um dos primeiros projetos que a gente acabou construindo aqui na universidade. A Cristiane fazia feira na UFSB. Muito legal, Cristiane. A gente não se encontra... Possivelmente tenha se encontrado por lá, mas não se conhecia. Então, esse é um projeto que está em funcionamento e a gente espera retomar em breve com o fim da pandemia, quando a gente retomar as atividades. E esse projeto rendeu algumas publicações em termos de extensão. A gente tem alguns artigos publicados em revistas no Brasil, também a publicação de um livro onde a gente traz um pouco da experiência dessa construção, que é uma construção que não foi só nossa, desde o início a proposta era articular, então a gente estava muito junto com os movimentos sociais do campo, integramos com movimentos trabalhadores rurais sem terra, alguns assentamentos aqui do território e construímos, fizemos questão de construir juntos essas possibilidades. Então, isso mostra muito pouco a minha vertente também de estar, ou seja, trazendo a comunidade também para participar. Um projeto que a gente está começando esse ano, também relacionado à extensão, uma estudante está com uma bolsa de iniciação científica, desculpe, uma bolsa de extensão, a Viviane, que participa do, está fazendo o curso de gestão ambiental, bacharelado, é o projeto de educação ambiental, sensibilização e comunicação sobre lixo marinho com o Bruxa Tiba. Eu acho que até o Kid, na apresentação dele, eu comentei com ele, não é, Kid? Isso, pessoal. Seria importante termos a sua consultoria em algum momento. A Viviane está começando, a ideia é a gente fazer lá, a proposta do plano de trabalho dela, é ela montar uma coleção de lixo marinho em uma das escolas de Kumuru, para servir também como possibilidade didática, além de conhecer um pouco mais esse tema e tentar mobilizar a comunidade lá de Kumuru. Então, esse é um projeto que a gente tem, nessa perspectiva da extensão, tentado implementar agora. Eu trouxe aqui, muito mais do que elementos mais elaborados, no final, tento fazer meio que uma síntese que estou tentando fazer agora, mas trouxe algumas publicações que tenho tido desde o mestrado, publicações relacionadas... Esse artigo aqui, por exemplo, é do meu mestrado, a gente analisou populações de Ocípode Quadrata, que é o Grauçá, Maria Farinha, para quem conhece, aquele caranguejinho que está na praia. Na época do mestrado, a gente acabou atuando com essa fauna também em função do trabalho nas praias arenosas. Inclusive, esse trabalho, que a gente está... Essa publicação foi muito importante. A gente conseguiu agora o Jean, que é um estudante também de graduação, que está com o Anders no outro projeto agora, o Anders também, que você citou. O Jean defendeu recentemente um TCC dele, onde ele também fez uma análise da influência do uso e ocupação do ambiente costeiro em populações de Ocípode Quadrata na região de Caravelas. O Anders foi, inclusive, co-orientador também, estava junto conosco nesse trabalho. Então, esse trabalho aqui é lá de... Acho que é 2006 ou 2007 a data dele, eu não estou vendo muito bem, mas é do meu mestrado. Outros também que vieram, eu selecionei alguns para trazer, a distribuição espacial da macrofauna bentônica, que é essa fauna de praia em praias do Rio Grande do Sul, que foi onde eu fiz o meu mestrado. Então, a área de estudo foi lá, a gente acabou tendo que atuar em diferentes ambientes também e regiões para desenvolver essas atividades. Aqui, uma das publicações do meu doutorado também em relação à política de mudanças climáticas, estratégias de enfrentamento das mudanças climáticas, que estão presentes nas políticas públicas federais, estão aqui já mostrando uma mudança bastante grande em termos de tema de pesquisa, em termos de possibilidade de construção ao longo desse processo. Algumas outras publicações que têm mais recentes relacionadas aqui mais ao FSD, esse artigo aqui sobre o escorpionismo, os acidentes de escorpião que eu co-orientei no mestrado em Ciências e Tecnologias Ambientais em Porto Seguro, que é um caso aqui de Teixeira de Freitas. Foi um estudo realizado por um estudante, a Nereite, que já terminou o mestrado, está fazendo hoje o doutorado na Fiocruz, e ela então analisou o escorpionismo aqui em Teixeira de Freitas, algo que ainda não tinha sido feito. Alguns outros artigos relacionando, ou seja, mostrando um pouco essas possibilidades, a discussão de espécies invasoras, esse artigo aqui que a gente publicou em 2019, com parceiros também do doutorado, onde a gente fez uma análise com base em dados secundários das espécies invasoras e seu impacto não só nos sistemas considerados naturais, mas também na economia. Então, a gente faz uma análise nesse artigo como que esse processo de introdução de espécies exóticas, espécies invasoras, que, na verdade, permanecem nos locais ao longo das últimas décadas, especialmente, tem causado uma série de consequências para as sociedades, ou seja, não é um processo sem consequências, e a gente tem ampliado muito esse processo, e aí no artigo tem lá vários dados que a gente traz, tentando fazer uma correlação entre, por exemplo, aumento de fluxo de navios com transporte de mercadorias, aumento do número de voos dos aviões, de fato, os fluxos de avião com a introdução de espécies exóticas. Então, fazendo um pouco esse debate, espécies exóticas invasoras, que conseguem permanecer e ter sucesso nos ambientes onde elas chegam. Então, esse trabalho também foi um trabalho que a gente iniciou e concluiu no doutorado. Esse outro artigo aqui, que foi publicado recentemente, é fruto de uma orientação de iniciação científica aqui na UFSB. A gente fez uma análise das contribuições de um dos planos relacionados à mudança do clima do governo federal, que é o plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, e como que ele estava, ou seja, como que esses recursos que são muito vultuosos, como que eles estão sendo utilizados no estado da Bahia. Então, a gente se dedicou através da análise desses dados no estado da Bahia. Então, é uma outra possibilidade também de abordar e de tentar compreender um dos interesses de pesquisa que eu tenho, como que as políticas públicas de fato são efetivadas, são colocadas em prática. Então, há uma série de metodologias que a gente pode estar utilizando para fazer isso e que permite a gente contribuir de certa forma com a construção de políticas públicas, nesse caso, que contribuam, que, digamos, orientem mais para objetivos relacionados à sustentabilidade. Esse outro artigo que também eu trouxe, uma parceria também com o professor João Batista, a gente criou aqui com a Priscila, estudante de mestrado, também do mestrado em ciências sustentabilidades, ciências e tecnologias ambientais, ela produziu à Priscila indicadores de vulnerabilidade ambiental aqui para o município de Teixeira de Freitas. Bom, então, um pouco desse, do que a gente tem feito até aqui, e, assim, passando um pouco pelos projetos que nós estamos executando agora e tentando encaminhar, tem esses dois projetos aí vinculados ao grupo de pesquisa em mudanças climáticas, direito e sociedade, que é o grupo de pesquisa que eu integro também aqui no campus Paulo Freire, no Centro de Desenvolvimento Territorial, que é coordenado pela professora Guinevé. Então, o projeto Serviços Ecosistêmicos Florestais e Metas Brasileiras de Enfrentamento das Mudanças Climáticas na Mata Atlântica do Extremo Sul da Bahia, e o projeto Agenda 2030, que é a agenda da ONU, e o objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, a gente buscou compreender esse debate desses temas, analisando comunidades tradicionais aqui do Extremo Sul da Bahia. Fizemos já campo nos últimos dois anos, utilizando especialmente dados coletados através de pesquisa qualitativa, então, entrevistas, grupo focal, então, a gente compreender a realidade dessas populações para entender como que elas estão lidando com esses fenômenos relacionados ao clima. Então, um dos projetos que a gente, inclusive fruto de TCC, um deles que eu orientei que é do Paulo Afonso, de Angeli Neto e o outro da Viviane Santana, eles investigaram nessas comunidades tradicionais que são vinculadas a regiões onde existem remanescentes florestais, eles conseguiram compreender quais serviços ecossistêmicos essas populações utilizam, ou seja, o que aquela floresta, na visão das populações que vivem naquele entorno, trazem de benefícios para eles. Então, deu alguns resultados interessantes dos TCCs, que a gente está, inclusive, para publicar esses trabalhos. O trabalho do Paulo já focou mais na questão da adaptação às mudanças climáticas, então, são estratégias que essas populações já utilizam para lidar com eventos climáticos que já têm acontecido. Obviamente, que a gente não entra e não é objetivo do projeto no mérito se esses eventos têm a ver com as mudanças climáticas globais atuais, e não é esse o objetivo. A gente utiliza a pesquisa como uma aproximação proxy para entender num futuro se esses eventos climáticos extremos continuarem acontecendo como secas mais severas, e as previsões são essas, pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, e secas e também chuvas mais concentradas, tempestades, como que essas populações estão, de fato, adaptadas ou têm o potencial de adaptação para permanecer nesses locais onde eles vivem, nesses sistemas socioecológicos, como a gente costuma utilizar. Bom, então, tem esses dois projetos. Um projeto que a gente está começando esse ano também tem um bolsista de administração científica, o Paulo, continua no curso de gestão ambiental, e também aí a Sirleide está integrando, né, Sirleide, e, eventualmente, a gente vai estar, nós estamos iniciando, então, a execução junto também com a Elaine, que está estruturando também alguma coisa nesse sentido. Qual a grande questão desse projeto, na efetividade de gestão no Parque Nacional de Descobrimento? A gente quer compreender como que a gestão do parque se relaciona com o contexto territorial onde ele está. Muitas pesquisas indicam, a gente já, isso já é bastante conhecido, que, muitas vezes, quando um parque nacional, uma unidade de conservação de forma geral, ela é implementada, ela pode gerar uma série de consequências para toda a sociedade, né, e essas consequências podem ser muito ruins, a depender da forma que ocorre a implementação, né, a, digamos, a execução de uma determinada, de uma determinada unidade de conservação. Então, esse projeto, a gente propõe avaliar a efetividade de gestão iniciando pelo Parque Nacional do Descobrimento. É claro que, aqui no sul da Bahia, a gente tem um mosaico de unidade de conservação, né, tanto de proteção integral quanto também de uso sustentável. E aí, o Anders atua há muitos anos já, especialmente com a, com o, o Abrólios, né, o Parque Nacional de Abrólios, com as Resex também, então, tem uma experiência muito grande nesse ponto. E a gente, então, propõe, através de uma metodologia internacional já utilizada, que é essa Management Effectiveness Tracking Tool, compreender por meio de metodologias qualitativas e quantitativas como tem sido realizada a gestão dessa unidade de conservação. Então, esse projeto, ele está iniciando, mas a gente já está em fase de coleta de dados. Aí, tem uma coisa, né, que vocês, certamente, já estão se deparando e a gente já comentou, o professor João Batista também, quando a gente trabalha com dados qualitativos, por exemplo, entrevistas, é fundamental que os projetos sejam aprovados no Comitê de Ética e Pesquisa. Então, esse é um processo que, às vezes, pode demorar alguns meses, esse projeto, por exemplo, já está aprovado no CEP, mas eu estou falando isso até para reforçar a necessidade de quem for trabalhar com metodologias nesse sentido, já deve estar atento assim que o projeto estiver pronto, vocês submeterem lá na plataforma Brasil, né, porque é uma série de burocracias e muitas das coisas que a gente não coloca no projeto, porque não é pedido no projeto acadêmico, eles vão pedir para vocês lá na plataforma Brasil. Então, quem tem interesse de, quem vai trabalhar nessa linha de pesquisa qualitativa, é importante já ter clareza sobre isso. O outro projeto que a gente está também desenvolvendo, já começou em agosto, o Anders até citou, ele que me passou, digamos, o chamado, né, Anders, a notícia lá, eu me candidatei a um projeto, na verdade, na verdade, é um, como se fosse um desafio realizado pelo Bridge Council, que é o Conselho Britânico, e que ele, a gente participou de uma, claro, todo um processo de seleção, a ideia era fazer projetos com vinculação de pesquisadores brasileiros e pesquisadores da Inglaterra, do Reino Unido, então nós participamos, propusemos um projeto, que é esse que está aí, projeto mariatório, e fomos contemplados, então, com financiamento do Conselho Britânico, esse projeto a gente está desenvolvendo em duas reservas extrativistas, então o foco dele é fazer um diálogo com as comunidades para compreender como que elas têm também lidado com as mudanças climáticas e de que forma esse sistema socioecológico, o sistema, tanto, digamos, os ecossistemas em si quanto a sociedade que vive nesse local, a gente considera como sistemas socioecológicos, eles interagem e eles estão lidando com as questões relacionadas às mudanças climáticas. Então, esse, como está ali, é o que se chama de um projeto de pesquisação, digamos assim, em inglês, é Research Intervention Action Plan, um REAP, onde a gente, além de fazer a pesquisa em si, compreender, a gente se propõe também a contribuir com essas comunidades para, por exemplo, quem sabe, estar influenciando a definição de políticas públicas relacionadas a esses temas. Então, ele está sendo desenvolvido esse projeto aqui na Resex de Corumbau, especificamente na comunidade com o Urxatiba, em função da pandemia, a gente teve que selecionar locais mais próximos e que houvesse estudantes presentes para fazer essa ponte. Então, nós temos estudantes aqui, bolsistas, inclusive, que estão sendo pagos pelo projeto, que vão estar fazendo a coleta de dados lá em campo. E também a reserva, uma reserva lá no Pará, uma reserva extrativista, que é a Resex Caeteta Perassu, uma ex-importante, que tem também muitas pesquisas realizadas lá, onde tem um ambiente, um sistema socioecológico muito importante. Então, a gente propõe compreender essas comunidades para construir, junto com elas, propostas e compreensões com relação às mudanças climáticas. Então, estamos envolvidos nesse projeto. Tem dois pesquisadores do Reino Unido, é o Nick e a Sarah, que são da Universidade de Manchester. A Sarah também é da Universidade de Vitória, no Canadá, quer dizer, da UFSB e a Rebeca Borges, que está na Alemanha, mas vinculada à Universidade Federal do Pará. Ou seja, um projeto que tem esse financiamento e a tentativa nossa, nesse que a gente está chamando até de um projeto piloto, é posteriormente estreitar os laços e aprofundar a discussão em torno disso que a gente está chamando de mariatório. E esse conceito é um conceito muito utilizado, inclusive, pelas comunidades tradicionais costeiras, numa alusão ao que a gente chama de território no ambiente continental, eles chamam de mariatório e a gente levou essa ideia para o projeto, para estar fazendo, compreendendo esse mariatório deles para, a partir dali, propor ações, modificações. Eu fiz aqui, ao final, uma tentativa de síntese que foi até interessante porque eu parei um pouco para pensar, a gente vai atuando em tantas coisas e aí acaba que a gente se perde um pouco. Eu tenho, a partir de todo esse, digamos, esse breve acúmulo, mas algum acúmulo, tanto um pouco das ciências naturais quanto também mais das ciências humanas e sociais, eu tenho me debruçado bastante nesse conceito de território, não só no ambiente, que eu chamo de sistemas socioecológicos continentais, aqui eu repeti, está costeiros, mas é continentais e costeiros. Então, a tentativa de compreender a complexidade dos territórios a partir das dinâmicas que se dão neles. Então, os territórios não são só, como muitas vezes a gente pensa, uma área física, território brasileiro é a área de oito mil e tantos, oito milhões e tantos quilômetros quadrados, mas muito mais do que isso. O território contém, além das dimensões biofísicas, as dimensões históricas daquele território, as dimensões socioculturais também. O que ocorre em cima, a economia, a gente está vendo o aumento de desmatamento, a gente está vendo a degradação ambiental, são processos que estão ocorrendo junto ou no território. Então, eu tenho tentado, isso é algo que tem me interessado bastante em torno desse conceito de território, a partir daí, então, buscar compreender a capacidade de adaptação, resiliência das populações, especialmente vinculado nesse caso à discussão das mudanças climáticas. Também as dinâmicas ecológicas, eu não, acabo que a gente não deixa de fazer pesquisa também na área biológica e tem feito muito em parceria com o Anders aí, como eu tinha mencionado, a gente fez, já teve algumas, alguns, pelo menos dois projetos aí também com os caranguejos lá em Abrólios, né, e também agora recentemente com o Jean, então as dinâmicas ecológicas estão aí também, a gente também trazendo para o Eduardo, citando Rafestim, muito bem, o último capítulo de livro que a gente publicou, que eu nem trouxe para ele, acabei me esquecendo, Rafestim está lá para embaisar essa visão do território, uma perspectiva mais política também, da praxe, ou seja, é a teoria, a prática fazendo as modificações, é o mundo das ideias e o mundo da prática em si acontecendo. e também os riscos e vulnerabilidades vinculados aos territórios, ou seja, as populações que habitam esses territórios, mas também os sistemas naturais que estão ali. Em última instância, o que a gente está tratando nessa perspectiva mais, digamos, complexa, é que os territórios são essa junção e essa articulação entre, digamos, o domínio biofísico, né, esse mundo natural, dos seres vivos, da geologia, né, da pedologia, todas as suas dinâmicas e o mundo social, cultural, econômico, da sociedade que trabalha também junto com essa, com esse mundo biofísico. Então, essa é uma perspectiva que eu tenho trazido um pouco, que busco avançar nas minhas pesquisas, então, não delimitando, de certa forma, um objeto de pesquisa, digamos, uma metodologia específica, mas usando também metodologias qualitativas, quantitativas, e as políticas públicas, e, de certa forma, a governança está no meio disso, ou seja, as políticas públicas, de certa forma, mediam, fazem a mediação entre a sociedade em si e o uso que a sociedade, o uso e a apropriação que as sociedades fazem do que a gente chama de recursos naturais, né, do que tem no território, pode ser as florestas, pode ser o próprio solo em si, enquanto um recurso muito importante, um ecossistema muito importante, então, as políticas públicas estão nesse meio, ou seja, fazendo essa mediação, então, por isso que me interessa bastante entender como que as políticas públicas se colocam e, digamos, propiciam ou não processos vinculados a maior ou menor sustentabilidade, né, então, digamos, se situa aí um pouco meus interesses atuais e que esses projetos que eu acabei citando acabam fazendo aí uma ligação, né, dar uma liga. Bom, eu, quer dizer, como eu disse, eu estou há pouco tempo aqui em Teixeira, né, eu também entrei em 2015, como eu falei, né, seis anos em, na UFSB, mas há três, quatro anos aqui em Teixeira, então, esses são os caminhos que eu estou trilhando aí, possivelmente, para os próximos anos ou décadas, né, até porque, acredito que a gente não se aposente antes dos 70. Esse é o indicativo que nós temos, né, Anders? Então, é mais ou menos por aí os caminhos, né, pesquisas com, como eu falei, em distintos territórios e áreas. Bom, é isso, gente, é um passando, não sei quanto tempo eu falei, se eu falei de mais ou de menos, mas é mais ou menos por aí que a gente tem trilhado esses caminhos. Valeu! Obrigado, professor Frederico, apresentação aí, tá? E abrir as perguntas, Carlos, né, pode ir, professor Frederico, já é mais ou menos conhecido de vocês aí, então. É, com o professor Frederico, nós já estamos um pouco mais íntimos, né, tem descascado pra caramba da gente, mas, enfim, não tá sendo fácil. Bom, professores, colegas, mais uma vez, boa noite. Nájira, eu lamento, né, tu foi buscar o Andres, acho que talvez eu tenha corrido um pouco antes de ti, também fui incomodar o Andres, coitado, ele tava em viagem, um monte de coisa, pô, Andres, pelo amor de Deus, cara, então, quero aqui agradecer publicamente, o professor Andres por ter topado me orientar nessa, acho que vai ser uma tarefa árdua, né, mas aí eu quero até aproveitar isso pra poder citar o seguinte, que, como é que eu vejo, né, tanto o professor Andres quanto o professor Federico, né, assim, nessa história toda, eu até estava buscando um material que é do, talvez vocês conheçam, né, que é um poema imperfeito do Fernando Fernandes, e é uma frase que me chamou a atenção também, assim, apresentando e conhecendo o trabalho do Andres mais a fundo, que aí ele fala, ele começa assim, eu procuro, eu procuro familiaridade com a natureza, né, conhecer seus estados de espírito e maneiras de ser, então, acho que isso, assim, toca bem no trabalho que vocês vêm fazendo, e aí, principalmente, quando o professor Federico falou da história de, que às vezes a gente não conhece, né, o trabalho um do outro, do colega que está ali mais próximo, e essas oportunidades, né, elas nos trazem a esse momento que é muito ímpar, e aí, nesse sentido, eu quero agradecer, né, o professor, o professor Vanderlei e o professor João, né, que nos proporcionam esse momento, uma coisa que a gente tem vivido, às vezes, ou tinha vivido mais com a unidade de conservação, quando a gente também, por não conhecer o trabalho um do outro, a gente acabava fazendo alguns seminários, para as pessoas saberem o que a gente fazia, e aí, finalizando essa parte, assim, quero finalizar, também, enaltecer um trabalho que está sendo feito com a gente, né, acho que o Contini, se não estou enganado, o Contini teve a iniciativa de convidar a todos nós, né, mestrandos, para um momento onde a gente começa a saber mais do trabalho um do outro, né, que acho que isso dá até uma dissertação aí, muito legal, um trabalho de doutorado, quem sabe já na pessoa aí se dê um golpe na gente, enfim, né, então a gente está fazendo essa, é uma relação muito interessante, um trabalho muito bonito, que eu não poderia deixar de citar aqui. E aí, finalizando, de fato, professor Frederico, acho que o senhor falou isso e me chamou a atenção de novo, porque nessa procura, nessa busca, né, como eu vejo o trabalho de vocês, e quando o senhor falou naquela oportunidade, ah, você vai trabalhar com lixo, tem a pessoa de comuruxativa, eu digo o seguinte, eu estava até, de certa forma, meio que temeroso, né, até ter a possibilidade de conversar com o professor Andres, que me trouxe zilhões de ideias maravilhosas, e aí eu acho que a gente vai ter, na verdade, eu posso estar ajudando essa guria, e por tabela, o senhor acabou levando também o professor Andres, né, que é quem vai estar fazendo toda essa orientação, vai estar trazendo esse trabalho e vai ficar uma coisa mais bonita, acho que mais à luz, né, do que a gente está buscando. E aí, uma consideração importante também nesse sentido é que existem, inclusive, alguns trabalhos feitos lá em Comunos da Tiba, que essa guria também pode buscar, e agradecer a vocês, né, pelo, acho que, acho que pela paciência com a gente, né, pelo trato que está tendo, acho que tratando a gente também como profissional da área da pesquisa, né, acho que, assim, eu não tinha ainda convivido muito de perto com essa história de, às vezes, os professores, né, se colocarem numa posição mais humilde e tratar a gente também como pesquisador, na verdade, acaba sempre, quase sempre sendo chicoteado, né, é o estudante, é o aluno e que faça, né, então, essa posição de vocês eu quero, de fato, agradecer, parabenizar e dizer que, acho que por muito a gente não vai encontrar isso, se a gente não aproveitar esse momento agora, que é esse momento de graça, né, que a gente está tendo a oportunidade de conviver com vocês, a gente não vai ter em outros momentos, enfim, era mais que agradecer mesmo e não deixar passar momentos importantes como esse. Muito legal, Kidd, muito bacana, um depoimento muito, eu acho que, relevante, né, para um curso que está começando, eu acho que isso é um, é algo importante, é um aprendizado, a gente, como professor, a gente está aprendendo continuamente, por mais que alguns não admitam, tá, alguns, às vezes, não admitem, mas eu deixo isso bem claro porque é um aprendizado constante, e esse aprendizado, ele vem muito dos estudantes, de certa forma, essa, digamos, a perspectiva de cada um olhar o mundo nos traz uma complexidade que ajuda a gente a, inclusive, digamos, na pesquisa, nos trabalhos que a gente desenvolve, está amadurecendo também questões, né, então, acho que isso é fundamental, acho que é um caminho, né, que a gente pode, de certa forma, a UFSB também se propõe a fazer um pouco isso, mas é bacana estar ouvindo isso de você. Eu agradeço também, já que fui mencionado, agradeço também, e assina embaixo o que o Fred falou, eu acho que o aprendizado é mútuo, né, mútuo, eu não, até porque o mestrado, atuar, para mim, orientar no mestrado é uma coisa nova, né, eu sou um novato na carreira acadêmica, eu sou um professor metido da besta e finge que sou professor, mas a minha vida inteira eu trabalhei mais com pesquisa, né, e aqui na universidade eu comecei a aprender a ser professor e orientador, né, e continuo aprendendo, né, em relação ao trabalho do Fred, também aproveito para elogiar, que eu acho fantástico essa capacidade de transitar com facilidade por políticas públicas, por pesquisa básica, né, não tem tempo ruim para o cara não, o cara está atuindo em todos, isso é muito bacana, e espero que o projeto lá do British Council tenha a oportunidade de você viajar para lá, né, cara, conhecer a sua outra área de trabalho, esse outro sítio ali que é fantástico, até o Taperaçu, é um dos locais de uma unidória andada, e é um manguezal belíssimo, totalmente diferente dos nossos manguezais, com fauna, diferente, você tem iguana no manguezal, você tem guará, tralhoto, né, peixe com aquele olho para fora d'água, é um lugar assim, um sonho, né, eu fui para lá, assim, parecia que eu estava num parque de diversões, a criança é um parque de diversões, então eu espero que chegue esse momento de você dar uma visitada lá. Pô, bacana, pena que a pandemia não está deixando, né, e aí tem várias questões que eles colocam, que a gente tem que tal, se resguardar, vamos ver, vamos ver no que vem, se... Mesmo que não seja nesse projeto, eu acho que vão abrir várias portas, e os trabalhos assim, em rede, é assim, começa aqui numa coisa, vai ter um desdobramento, como você vê, cara, o negócio está... acontece, e você já está com o pé lá. É só começar a mexer, né, que não para mais. Tá legal, parabéns, Eduardo? Boa noite, então, professor, trabalho divino, os eus da dialética, mas assim, primeiro te parabenizar, pelo trabalho que tu vens desenvolvendo, vens desenvolvendo, e teve uma parte que me chamou bastante atenção, que é muito das discussões que a gente trava também na matéria de dialéticas, que é a respeito da ideia de governança, né, e é um tema que me move, assim, me chama muito a atenção. eu queria ver de ti, se tu tens conhecimento de algum modelo de gestão, nessa ideia de governança, sei lá, em algum lugar do mundo, porque o que eu vejo hoje no sistema que a gente se insere, é um vai e vem, né, uma hora a gente avança, uma hora a gente avança, outra hora a gente retrocede, e me parece que não só aqui no Brasil, ou na América Latina em si, mas em vários lugares do planeta, a academia, ela tem esse caráter de pesquisa, científico, de trabalhar com a ciência e tal, mas nem sempre ela é levada a sério, com rigor e tal, se ela, né, mostra, ó, a questão, o professor João, né, trabalha com a questão de aquecimento global, etc, mudanças climáticas, enfim, pô, tem tantos dados aí comprovando, e a gente sabe de vários pontos de onde vem essas mudanças, etc, mas elas continuam, né, continuam girando essa roda e tal, eu não sei, assim, se teria algum modelo que tu tenha esse conhecimento de como tratar essa ideia de governança, para que não se tenha esse vai e vem, sabe, se, me parece que o, aquela ideia que o Boa Aventura de Souza Santos traz é muito interessante, né, de, de, uma democracia democratizada, de fato, né, de conversar com a população e saber o que que a população tem interesse, etc, mas isso não é o que acontece na maioria das práticas que a gente vê, tem algum modelo de gestão que tu consideras interessante, até para buscar, para ler e tal? Bom, Eduardo, questão, eu acho que é a questão fundamental, né, primeiro é compreender, eu acho que a governança, né, como, digamos, um tema, inclusive, muito recente, né, as últimas décadas, e ele é um tema que ganha muita força em função também da percepção de que o Estado não tem condição de dar conta de tudo, o Estado não dá conta de tudo, isso fica muito claro em vários aspectos, para o lado positivo, né, no sentido que a sociedade pode participar mais ativamente, as organizações, a sociedade civil e tal, e do outro lado, um aspecto negativo é que o Estado também em vários lugares acaba saindo ou não quer ter determinadas prerrogativas que de fato ele poderia e deveria ter, né, especialmente em áreas como educação, saúde, e vamos conversar agora sobre unidade de conservação também, né, o enfraquecimento de toda a política que a gente tem visto aí relacionada a essa questão, você abre espaço, inclusive, para ter a iniciativa privada atuando, para ter outros atores envolvidos. Bom, um modelo ideal de governança, talvez o Anderson pode até ajudar aí, pensar na pesca, por exemplo, que você tem modelos importantes, né, especialmente no Japão, você tem modelos de gestão, né, da pesca, buscando minimizar a pressão sobre recursos, modelos onde a própria comunidade se organiza, a gente pode pegar as Resex, no Brasil, algumas mais avançadas, algumas menos avançadas em termos de gestão, e dessa governança, porque, por exemplo, uma Resex, ela se propõe, de certa forma, a ter uma governança, porque não é só o Estado que está ali, o Estado, ele tem os seus instrumentos, acaba que a área fica vinculada a... tem uma destinação que é definida pelo Estado, mas a gestão em si, o plano de manejo, ele é construído coletivamente, com as associações, né, com associação de pescadores, no caso das regiões mais costeiras, associação, no caso dos ecossistemas florestais, né, de pessoas que utilizam a madeira, etc. Então, assim, eu acho que há vários modelos, eu acho que nós não temos um modelo, pelo menos de cabeça, esse eu não vou conseguir te falar, ideal, na agricultura familiar, por exemplo, aqui no extremo sul da Bahia, é um tema que tem me interessado muito, mas que ainda não, ainda não teve, não houve perna para avançar, é compreender os assentamentos, por exemplo, nós temos aqui o projeto Assentamentos Agroecológicos, vinculados ao MST, e que eles, inclusive, são, é um projeto, de fato, vinculado a Fiocruz, se não me engano, desculpe, é exalto, onde eles se propuseram, há dez anos atrás, esse modelo de assentamentos agroecológicos. Então, acho que é um modelo de governança interessante para se pesquisar, como é que está sendo colocado em prática isso, os atores que fazem parte, o assentamento em si é uma definição, é uma luta histórica, mas é uma definição também do Estado, uma política pública, digamos, de assentamento. Aí, no sul do Brasil, você já deve ter ouvido falar, talvez, Eduardo, na rede Ecovida. Pois então, a rede Ecovida é uma rede muito importante de produção agroecológica, que acho que eles propõem uma governança bastante interessante também de gestão da produção, gestão da... Ou seja, nessa perspectiva de produção agroecológica. E aí, é um sistema que dialoga muito com a área urbana, porque você tem que vender os produtos, você tem que comercializar. Então, esses fluxos também, no processo de governança, acho interessante compreender esses elementos e elos. uma autora que possivelmente você conheça e interessante que traz alguma luz desse caminho, inclusive metodológico, é a Eleanor Ostrom. A gente até conversou, se não me engano, tem algum de vocês que está se debruçando aí na dissertação. É uma autora importantíssima que ela traz uma metodologia para a gente tentar avaliar sistemas complexos, sistemas socioecológicos, a partir dessa perspectiva da construção de uma governança que direcione para sistemas mais sustentáveis. Bom, então, assim, Eduardo, essa resposta, inclusive, recentemente, participando de um evento da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, eu fiz uma pergunta bem semelhante para o Cavalcante. Cavalcante é um pesquisador histórico na área de economia ecológica que faz muito esse debate de sistemas de governança e tal, e ele não conseguiu me responder. Ele foi, interessante, que ele se remeteu a uma viagem que ele fez ao Butão, um país lá da Ásia, inclusive, onde tem o Índice de Felicidade Bruta que foi proposto, e ele, na visão dele, só para eu concluir, Butão foi o país que mais se aproximou de um sistema de governança de país, enquanto país que propõe, de certa forma, considerar elementos da sustentabilidade junto com elementos de felicidade, de bem-estar da população, etc. Então, acho que é onde, e aí, usando um pouco o exemplo do Cavalcante, lá do professor Clóvis Cavalcante, eu acho que talvez o Butão seja um local para você estar dando uma olhada enquanto país, mas enquanto sistemas menores, há vários exemplos, esses que citei para você, que acho que são pistas interessantes para a gente entender esse processo. Beleza, obrigado pelo chefe. Tem um filme, Edu, não estou lembrando o nome, que fala sobre... Na verdade, o Butão foi uma cidade tibetana, indiana, mas colonizada por tibetanos, né? São monges que moram lá, esqueci o nome do filme, depois eu te passo. Fala sobre a cultura e sobre a economia também. Compartilhe para nós, Larissa, depois. Desculpa, que teve intromissão aqui, pequenos invasores. Grupinha, né? Obrigado, Fred. Mais alguém tem alguma colocação para colocar professor Frederico? Gente, a gente podia continuar tomando uma cerveja aí numa esquina, se não houvesse pandemia, tivesse todo mundo na sala agora, no seminário, ia ser muito bacana, né? Quem sabe em breve, ainda com essa turma, é óbvio, nós vamos conseguir fazer isso. Saudade do Buté. aí iam surgir muitas outras perguntas, não é, Anders? Aí a coisa ia fluir. A mente abre. Eu tenho uma pergunta para o professor Frederico e também para o Anders. Onde é que vai sair um caranguejo desse aí para... Eu levo a cerveja, o caranguejo vai ser com o Anders. Não, tem que combinar, lá em caravelas. É tudo de estimação o caranguejo dele. Apesar dos anos, eu como, tá vendo? Mas só complementando... A cadeia produtiva do início ao fim. É, parabéns aí pelo trabalho, professor Anders, professor Frederico, vocês, né, que estão sempre na linha de frente e conheço o trabalho de vocês aí, né, não, assim, de dentro do trabalho, mas sei o quanto vocês se dedicam, né, não só a pós-graduação, para quem não conhece, né, a gente tem aqui um batalhão de frente aqui no CPF que dá murro de todos os lados, né, no ensino, pesquisa e alguns na extensão, outros, nem tanto, mas na parte administrativa e a gente, mesmo assim, ainda consegue desenvolver trabalhos de qualidade, né, e é por isso que, se nos puder, nossa pós-graduação vai sempre crescer, ainda mais com os estudantes que estão trabalhando aí, né, sempre disponíveis para contribuir também, tá? Então, parabéns, eu gostaria de deixar para vocês e passo. Obrigado, André. Valeu, eu repito aqui, oportunidade muito bacana mesmo da gente estar fazendo esse seminário, de ficar se conhecendo, né, muito legal. Eu acho que poderia fazer como fazíamos quando eu fiz geografia, a gente saía com os professores, ia para a escaldaria e Teixeira, ia para os bazinhos, a gente voltava já para a sala, todo mundo grogue, aula passada, tudo tranquilo, e fluía. Lá na ONG, que eu trabalhei em parceria, lá em IELS, chamada IESB, eles tinham um evento chamado Conservando com Cerveja, e era um momento de todo mundo, né, conversar, todo mundo, o movimento ambientalista se reunia, né, para discutir vários tópicos, né, de maneira informal, é lógico, né, e tomar uma cerveja, chamavam palestrantes, né, às vezes de fora, para vir, né, era um negócio bem incrementado, várias pessoas participavam. O IESB acabou, foi, Andrés? É, o IESB, eu acho que, infelizmente, acabou, talvez, eu acho que ainda tem algumas, algumas pessoas ainda tentando projetos, né, mas perto do que ele era antes, com toda a estrutura que tinha, eu acho que praticamente acabou. todas as ONGs sofreram um baque muito grande nos últimos anos, né, então a gente está tendo essa, está um período de vacas magras mesmo, assim, para o terceiro setor, mas o pessoal, muitos, né, resistindo bravamente, tudo, mas com mais dificuldade. Bom, o Kid sabe dizer, tanto quanto eu, né, que está acompanhando de perto também ações no terceiro setor, né. mas vamos ver se vai melhorar, né, tem que melhorar, né. Precisa melhorar, né. Nesse momento, por exemplo, eu sou um atual problema social, né, que eu estou desempregado. Não está fácil. Somos dois. Vai melhorar, com certeza que vai melhorar. Tem que melhorar. Agora, essa ideia aí, a gente voltando com o presencial, acredito que no início do ano que vem, tem que ser chancelada, né, a gente está fazendo esse encontro, e ali perto da UFSB tem várias possibilidades. Encontro etílico. Anderley, está sem áudio. Não, eu ia fazer a... Não sei se o professor João gostaria de fazer considerações aí, que eu acho que parece que estão... Não sei se tem mais algumas perguntas, ou se tem mais alguma consideração para fazer. Eu estou com um pouco de dificuldade aqui. Eduardo, aqui não tem latã, tá? Se for pegar o voo, tem que pegar a tela azul, viu? O aeroporto é pequeno, tá? Vou armando aqui. Bom. Frederico, Ander, agradeço a presença aí. É ruim que o encontro remoto tenha essas facilidades, a gente conseguir, o Eduardo e o Tainan estejam de longe, junto com a gente, mas também impede que nós estejamos juntos também para desfrutar de uma boa cerveja, né? E comer um caranguejo. Pois é que, o caranguejo, eu vou falar para você aqui, geralmente eu passo, tá? Caranguejo. Eu não gosto de brigar muito com a comida, não. Eu gosto de comida mais fácil, tá? Então, não, nada é cônico, tá bom? Mas, se você é para comer, eu prefiro alguma coisa mais fácil. Tem lambreta, tem sururu, o Manguesal proporciona várias opções. Por todos. Então, eu agradeço aí, mais uma vez, tá? A Ana de Frederico e a turma, tá bom? Sim. Logo, eu coloco essa, o link de gravação lá para todo mundo, tá bom? Então, obrigado, Anderley, obrigado, João Batista, obrigado pela inspiração, agradeço também, por isso. Mestrandos. Valeu, professores, valeu, valeu, gente, boa noite. E vamos para mais uma etapa agora, né? Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Até semana que vem, né? Na outra, né? É, na outra, tá certo, tá certo. Agora a gente está, a gente está preparando aí o nosso território agora. Exatamente, é por aí, o debate vai ser bom. Valeu, gente. O céu está fluindo. Tchau, tchau. Obrigado, João, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.